Olá, amores! Pró-Maria, mais uma vez aqui com vocês, né? Deu tempo de sentir aquela saudadezinha gostosa? Pois é, vamos começar aqui mais uma aula, não é isso? Mas antes, vamos às nossas orientações. Agumem o espaço de vocês, coloquem aquela garrafinha de água aí próximo, olha, o caderno já está pronto aí, lápis, borracha, pois é, tudo isso é muito importante para que vocês façam as anotações, anotem aí todas as dúvidas e tudo que vocês encontrarem, né? Nas falas aí de Pró-Maria, que considerarem importante isso. Pois é, vamos lá, vamos começar aqui agora com mais um momento de conhecimento. Ao pessoal que já está aí nos assistindo pelo YouTube, não esqueçam de se inscreverem aí no canal da Seduc e, né, dar aquele like bonito nos nossos vídeos, deixar aquele comentário, compartilhar aí, para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Quem está aí assistindo, né, pela TV no canal 10.2, chama aí quem está em casa com vocês para assistirem agora a aula da Pró-Maria, porque a nossa aula já vai começar. A Pró vai abrir aqui nisso, slide aqui, é difícil e cura. Bom, qual a matemática da nossa aula de hoje? Relato de viagem, substantivo comum e próprio. Nossa aula, o quê? De número 29, né? Aula de número 29. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagem, pra Maria aqui, mais uma vez, com esse terceiro ano aí, lindo e maravilhoso. Tem alguém com preguiça aí? Ainda não, né? Já acordaram, já deu tempo dessa preguiça sair. E se tiver alguém aí com preguiça, ó, chacoalha, dá aquela sacudida que é para essa preguiça poder sair aí do corpo de vocês, porque preguiça aqui não tem vez. Vamos começar a nossa aula. Bom, olha só a matemática da aula de hoje. Relato de viagem. Já falamos aqui sobre diário, não foi isso? Diário pessoal. E lá, quando estávamos falando sobre diário, é para dar um spoilerzinho aí sobre esses relatos de viagem. Bom, olha o nome, relato de viagem. Quando a gente fala assim, olha, fulaninho, relato sair para mim é o quê? Falar, né? Sobre alguma coisa. O que seria esse relato de viagem, né? Olha só, pelo nome a gente já consegue ter o quê? Algumas dicas, né? Bom, e quem nunca achou interessante, por exemplo, a fala aí de pessoas de outros estados, ou até mesmo de outros países? Vocês já falaram aí com pessoas de outros estados? E com pessoas de outros países? Pois é, relatar essas experiências pode ser uma atividade bem divertida. Imagine só você escrever aí, né? Sobre o seu encontro com a pessoa que mora lá em São Paulo, né? Uma pessoa que mora no Tocantins, por exemplo. Uma pessoa que mora no Mato Grosso do Sul. Já pensou? Na nossa cidade aí, tem pessoas de vários países, né? Dentre elas, é muito comum encontrarmos os coreanos, né? Os chineses ou japoneses aqui, né? Por nossa cidade. E, atualmente, também é bem comum encontrarmos quem? Os colombianos ou venezuelanos, né? Que são as pessoas que vieram aí da Colômbia ou da Venezuela. Que são pessoas de fala o quê? Espanha. Que falam o espanhol. Pois é. Então, vamos continuar aqui nossa aula. As situações difíceis ou alegres, né? Porque tenhamos passado, podem proporcionar boas visadas entre os colegas da turma. Mas, como transmitir essa experiência de maneira envolvente, tá? Então, quando a pró viaja para algum lugar, o que ela vai, né? Para a casa da família dela que fica aí nos distritos. Então, quando volta, ela tem muita coisa para contar. Ou, inclusive, quando ela chega lá, ela também tem muita coisa que acontecer durante a semana dela para contar para essas pessoas. Então, isso são o quê? Relatos. Mas, o relato de viagem, será que são apenas esses relatos? Ou tem alguma coisa aí mais específica para contar? Bom, relato, gente, é um texto em que se coloca aquilo observado em relação a alguma coisa, um lugar ou alguém. Então, inclusive, vocês podem fazer aí um relato das aulas da Pró-Maria. Que é o quê? Aquilo que foi observado aí, não é isso? Em relação a alguma coisa, lugar ou alguém. Então, vamos imaginar aqui que algum de vocês aí viesse aqui até os nossos estúdios. E aí, chegasse aqui, fosse olhar como tudo isso funciona e depois fosse escrever sobre isso. É o quê? Um relato. Então, obviamente, um relato de viagem vai se tratar sobre o quê? Sobre o quê? Aquilo que foi observado durante o quê? Uma viagem. Agora ficou bem fácil, não ficou? Vamos seguindo aqui. Bom, relatar uma experiência comunicativa. É isso? E é uma experiência comunicativa de mão dupla. Como assim, Pró, uma experiência comunicativa de mão dupla? Porque o que a gente já fez aqui, né? A Pró mostrou algumas fotos sobre Feira de Santana. E várias vezes falamos sobre a Senhora dos Passos. Ela disse, olha, antigamente os carros tanto iam quanto vinham. Lá não havia o quê? De mão dupla. E hoje não. É mão, é sentido único. Era sentido dupla, agora é sentido único. A mesma coisa é a questão do relatar. Olha só, fazendo aqui comparações para ajudar vocês no entendimento aí do conteúdo. Relatar é uma experiência comunicativa de mão dupla. Ó, seria o quê? Duas mãos. Relatando um fato, somos capazes de compreendê-lo melhor. A gente começa a contar aí uma história, às vezes a gente até compreende essa história melhor. E possibilitamos que outras pessoas também tenham acesso a uma experiência vivida por nós e a entendam. É isso? Então, quando eu falo sobre uma experiência, né? E a outra pessoa me escuta, eu estou compartilhando aquilo que eu vivi com a outra pessoa. Então, aquela outra pessoa que está ouvindo, se ela nunca foi naquele local, ela vai utilizar o quê? A imaginação para pensar como aquilo aconteceu. Então, eu poderia contar para vocês aqui sobre várias viagens. Não poderia? Então, imagine só. Vocês iriam começar o quê? A imaginar como foi tudo isso aí. Então, por exemplo, né? Eu poderia, fui certa vez, a Cachoeira da Fumaça. Que é uma cachoeira que tem na Chapada de Alantina, que ela é bem alta, bem alta. Ela é tão alta que a água, ao invés de cair da cachoeira, ela acaba virando fumaça. Ela vai, ó, virando aí tipo uma espécie de véu de fumaça. Foi uma experiência boa e ruim. Foi uma experiência boa porque o local é lindíssimo. E foi uma experiência ruim porque a Pró não tinha habilidade física nenhuma para subir naquilo ali. E aí passou horas subindo, escalando tudo aquilo. E na hora de voltar, ela estava muito cansada. Então, quando chegou, era verão, não tinha tanta fumaça assim para se ver. Então, é um relato de uma viagem que eu fiz. Então, sempre que eu vejo imagens da Chapada, né? Alguém que foi na Chapada e que foi nesse local, eu digo, olha, eu também fui. E foi assim, eu passei tantas horas para subir, né? A trilha foi desse jeito. Eu me cansei muito, eu levei água, levei biscoito. E eu começo a relatar aí o meu passeio, essa minha viagem, né? Bom, esse gênero tem como característica a decisão pessoal. Perceberam que a Pró falou? Eu me cansei muito. Eu passei tantas horas para subir. Eu, quando voltei, estava muito cansada. Olha, eu, quando fui, era verão. Eu gostei muito da paisagem, porém, eu não consegui visualizar tais e tais coisas. Eu gostei da experiência. Então, perceba que é uma coisa que é muito pessoal. Outras tantas pessoas foram, né? E essas outras tantas pessoas que foram tiveram experiências diferentes. Então, imaginem só, né? Acredito que a grande parte de vocês já tenha ido à praia. Uma praia próxima de feira Cabo Sul. Então, a Pró já foi várias vezes a Cabo Sul. E para cada ida que ela foi a Cabo Sul, ela teve uma experiência pessoal diferente. Então, Pró Suzana, que está aqui hoje, né? Já foi em Cabo Sul, Pró? Pró Suzana já foi a Cabo Sul. Então, provavelmente, as experiências que Pró Suzana teve com a família dela em Cabo Sul são diferentes das minhas. Então, porque provavelmente Pró Suzana goste de coisas diferentes, entendeu? O local que Pró Suzana ficou foi diferente. Então, a gente pode compartilhar a experiência, mas os nossos relatos aí de viagem serão o quê? Diferentes, entenderam? Então, vamos seguindo. Nos relatos, né? Não se pretende apenas narrar objetivamente o que foi observado. Mas passar a experiência vivida ao leitor. Então, olha o que a Pró falou quando ela foi lá, né? Na Cachoeira da Fumaça. E disse, olha, minha experiência foi assim, assim, assim. Eu poderia ter sido objetiva. Disseram, olha, essa Cachoeira da Fumaça, ela fica lá na Chapada Diamantina, fica próximo do Capão. Ou poderia dizer, na minha ida para Cabo Sul, Cabo Sul é uma praia, né? Uma praia tranquila. As águas são tranquilas. Fica próximo de Salbar, né? Fica depois de Salbar e antes de Bom Jesus dos Pobres. Informações objetivas. Mas eu poderia dizer assim, não, é um local muito legal. Você pode levar sua família. Eu gostei bastante aqui na Barraca do Bahia. Quem já foi na Barraca do Bahia? Já foi, Pró? Não, vai lá conhecer. Aqui, a Pró Maria fazendo um relato aí da viagem dela para Cabo Sul. Não é isso? Então, olha, aqui na Barraca do Bahia. Fiquei lá, tem um peixe legal. São o quê? As minhas experiências vividas em Cabo Sul ou aí na Cachoeira da Fumaça, como a Pró está falando com vocês. Bom, os elementos a serem observados, né? Bom, qual é o objetivo da minha viagem? As duas viagens que a Pró falou aqui foram viagens, o quê? A passeio, para o quê? Para o quê? Me divertir. Quais foram os lugares visitados, né? A Pró falou aqui de Cabo Sul e falou também sobre o quê? Sobre a Chapada. Mas vamos focar aqui em Cabo Sul. Cabo Sul é mais próximo. Bom, os locais visitados, né? Eu posso dizer que eu fui à padaria, que eu fui em Bom Jesus, né? Que eu fui ali na Praia do Recreio, né? E eu posso ir. Ah, eu fui ao Mangue também. Fui andando, acordei cedo. Caminei até o Mangue. Foi bem legal e tal. As características dos lugares visitados. Lembro que o Pró quando falou, né? Olha, de Cabo Sul é uma praia tranquila. É uma praia com as águas tranquilas. Não possui muitas pedras. Você pode, né? Ficar aí até o anoitecer na praia. É uma praia onde as coisas não têm o quê? Um custo tão alto. Tem outras praias, né? Próximas. Então, o roteiro realizado na minha viagem. Olha, eu saí de feira e fui para Cabo Sul. Olha, eu saí de feira. Passei na casa de alguém, por exemplo, em Santo Amaro. E só depois fui para Cabo Sul. E as experiências vividas, né? Vocês podem falar sobre experiências que vocês viveram, né? Durante a viagem. Então, por exemplo, Cabo Sul é um local que eu fui desde a minha adolescência. Então, eu posso dizer assim, olha, eu fiz amigos. Eu conheci lugares que eu não conhecia. Tipo Monte Cristo, que é uma região próxima. Com acesso, né? Um pouco complicado, mas é uma região muito bonita e próxima. Então, são experiências que você conseguiu aí viver durante a sua viagem. Então, é uma coisa bem gostosinha de se fazer aí, de se escrever. A própria desse relato aqui, ó, porque oralmente, mas, né? Os relatos, eles devem, né? E podem, em sua maioria, seriam o quê? Escritos, né? Então, vamos lá. Segunda. Bom, relato de viagem, né? E a Pró trouxe aí um resumo de tudo que a gente já viu até agora. A história é contada por uma pessoa real. Assim como são reais os fatos relatados. A pessoa real, que estava contando aqui sobre o fato, foi a Maria. E os fatos, eles foram o quê? Reais. Eu não posso colocar coisas fictícias dentro do meu relato de viagem, não é isso? Bom, conta-se um ou mais episódios significativos, não é isso? Descreve-se os lugares e as situações vividas. Fornecem-se indicações precisas de tempo e lugar. Então, a Pró fala o quê? Sobre Monte Cristo, que Monte Cristo tinha o quê? Um acesso difícil. O autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos, né? Relatados. Então, lembra quando a Pró falou, olha, a Pró Suzana foi lá com a família dela. Mas a Pró Suzana vai ter uma experiência diferente da minha. Por quê? Porque são realidades o quê? Diferentes. Eu fui para Cabo Sul desde a minha adolescência. Então, vamos imaginar que a Pró Suzana tenha ido só e somente só o ano passado. Então, as experiências são diferentes. Se eu vou a um local desde sempre, se eu faço essa viagem aí há muito tempo, obviamente que eu vou conhecer mais lugares, né? E que esses lugares que eu conheço, o Mangue, digo, não, ah, o Mangue, ah, não vou não, já fui várias vezes. E para a Pró Suzana pode ser uma coisa, não, ah, o Mangue, eu quero muito ir. Então, são experiências o quê? Diferentes. Diferentes. Bom, parte do texto é descritivo. O que é uma coisa descritiva? Se você fosse descrever para a Maria, que assim, olha, ela tem a pele clara, usa, né, flores ou laços aí no cabelo, tem o cabelo black cacheado, né, com as contas um pouco loiras, ela usa maquiagem, está ali com um jaleco branco, né, uma blusa preta. Então, é, está usando ali dois brincos, então você queria o quê? Descrever. Então, parte do texto, ela é descritiva, você vai falar sobre o local. Ó, uma praia, a praia é assim, a areia é assim, se tem barraca, se não tem, eu para falar do Mangue, estava perto. Então, durante essa conversa, a Pró Tomeiro vai fazer o quê? Ó, uma descrição. E parte do texto, ela é narrativa, né, narrativa porque ela vai contando os fatos. E, à medida que esses fatos, eles são contados, eles são descritos. Então, por isso é o quê? Um texto narrativo descritivo. Basta que falamos de Cabo Sul hoje, né? Existe uma palavra, pois é, né, a gente falou aqui o nome, né, praia, areia, mas existe uma palavra que utilizamos para nomear as coisas. Imagine só, né, se as coisas não tivessem nome, como é que esse relato de viagem iria acontecer? Não iria, né, porque as coisas, elas precisam ter o quê? Nome. E existe aí uma palavra que é utilizada para nomear as coisas, pessoas, lugares, animais, plantas. E esta palavra é o substantivo. Já ouviram falar sobre o substantivo? Pois é, é o substantivo aí que dá o quê? Nome às coisas. É, e às pessoas, e aos lugares, e aos animais, as plantas e tantas outras coisas aí. Bom, os substantivos são de extrema importância nos relatos de viagem. Você sabe por quê? Dei até um spoiler aqui pra vocês. Imagine se as coisas, né, as pessoas, eu não consigo sentir, ó. Quando eu falo, Pró-Suzana já foi, né, até Cabo Sul. Conhece Cabo Sul? Viajou pra Cabo Sul? Eu tenho aí, né, o nome de um lugar, Cabo Sul, e tem o nome de uma pessoa. Não é isso? Olha só o local Cabo Sul, e tem o quê? O nome da pessoa, Pró-Suzana. Então, imagine que se eu não tivesse como nomear nem a pessoa e nem o lugar, eu ia fazer o quê? Esse relato, ele seria possível? Vocês acham que sim ou que não? E aí, o que é que vocês me dizem sobre isso? E aí, já conseguiram pensar? Pois é, seria bem complicado, não seria? Também acho, viu, gente? Bom, os substantivos aparecem em praticamente tudo o que falamos, né? Por exemplo, eu quero um sorvete. O substantivo aqui é sorvete, porque eu quero o quê? Um sorvete, dá o nome em alguma coisa. O que é um sorvete, né? Um quê? Uma sobremesa, não é isso? Um amerino, um lanche, tá? Pedi aí, como você quer. Amanhã vai ter prova. O substantivo aqui é quem? Prova, porque dá o nome em alguma coisa, né? Que é aquela, aquele conjunto ali de perguntas. Minha amiga vai dormir na minha casa. Aqui tem os dois substantivos. Não, 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 mas dois substantivos. Amiga e casa. Amiga, né? A minha amiga. Aquela pessoa ali é o quê? Minha amiga. E casa, porque também dá nome a um lugar, né? Casa, a minha moradia. Bom, os substantivos, eles podem ser classificados em comuns e próprios. E aí, a prova vai perguntar pra vocês. O que é um substantivo comum e o que é um substantivo próprio? Pois, desculpa aqui, peraí. Bom, dentro dessa lógica, né? Os substantivos podem ser comuns ou próprios, como a prova falou. E a própria questionou você, o que seria comum, o que seria a prova? O que é uma coisa comum, né? Eu posso dizer assim, ah, mas isso aí é comum. Ah, isso aí acontece tempo todo, é comum. Bom, se os substantivos comuns, né? São nomes genéricos para o mesmo grupo. Olha só, quando eu digo que é comum, é uma coisa que acontece o tempo inteiro. E não tem nenhum tipo de particularidade. Não é isso? O nome próprio, né? O substantivo comum é o quê? Uma coisa mais ampla, mais genérica, né? Já o próprio, não é isso? Será o contrário. Ele especifica o indivíduo. Então, se eu digo, né? Suzana, vocês sabem de quem a prova está falando. Se eu digo Vânia, vocês também sabem de quem a prova está falando. Se eu digo Maria, não é isso? Mas se eu digo professora, pode ser qualquer uma das três, não pode? Pode ser pra Vânia, pra Suzana ou pra Maria. Não pode? Então, professora é o quê? Um substantivo comum. Porque ela não especifica. Se eu digo assim, professora, alguém abrisse a porta do estúdio e dissesse. Professora, por favor. Aí, pro Vânia poderia dizer, sou eu? Pro Suzana poderia dizer, sou eu? Aí eu diria, sou eu? Por quê? Porque é comum. Mas se a pessoa abre a porta e diz, pra Maria, eu uso o quê? O nome próprio. Pra designar, dentre as três professoras, é uma específica. Entenderam mais ou menos como é, mas fiquem tranquilos que a parte, né? Vai, a prova é falando aqui, mas coisa pra vocês que vão tirar isso de letra. Os substantivos comuns são aqueles que nomeiam, né? Um grupo geral de objetos ou seres vivos, por exemplo, né? Como a Pró falou, quando ela deu o evito aí de professora. Bom, aquele cão é bonito. Cão é o nome geral desta classe de mamíferos. Portanto, é um substantivo comum. Aquele cão é bonito. Mas se eu digo, é... Rex é bonito. Eu tô o quê? Especificando. É diferente, não é isso? Então, vamos lá. Eu vi uma estrela hoje. Na frase, estrela, gente, é um substantivo comum. Pois o quê? Por que que estrela é um substantivo comum? Nomeia uma coisa. Essa estrela que a pessoa viu, que, no caso aí, eu vi, pode ser qualquer estrela. Não tem nenhuma em específico. Não especifica essa coisa em relação às outras de mesma categoria. É a mesma palavra pra qualquer estrela. Então, independente da estrela, tô chamando todas aí. É o quê? O grupo de modo geral. Não tem nenhuma particularidade. Eu levei o meu cachorro para passear. Na frase, cachorro é também um substantivo comum. Por que que cachorro aí é um substantivo comum? Porque ele nomeia um ser. Cachorro. E se a pessoa tiver quatro? E aí? Você vai saber qual que saiu? Então. Bom, na frase cachorro, obviamente, é um substantivo comum. Porque nomeia um ser. A palavra sozinha não especifica esse ser. Embora saibamos que se troca do cachorro de quem fala. Isso só fica entendido por conta do contexto. Mas aí a prova falou o quê com vocês? Mas se a pessoa tiver quatro? A palavra cachorro por si só não especifica um indivíduo daquele grupo. Ele ser para qualquer cachorro indiscriminadamente. Então, pode ser o quê aí? Qualquer cachorro. Se a pessoa tiver um, beleza. Você vai conseguir entender a que cachorro ele se refere. Mas, né? Cachorro é uma palavra pra definir o quê? Todos aí, né? Todos os animais, né? Dessa raça. Bom, já os substantivos próprios nomeiam o quê? Um objeto ou ser. Bom, mas o outro também não servia pra nomear um objeto ou um ser. Mas o próprio nomeia um objeto ou ser em específico, né? Assim, o substantivo próprio vem em letra maiúscula. Não esqueçam disso. Substantivo próprio, eu sempre irei escrever o quê? Em letra maiúscula. Ah, o nome inteiro pro eu escrevo em letra maiúscula? Não. A primeira letra é em letra maiúscula. Isso? Bom, aquele cão chama-se Totó. Olha só como Totó tá aí em letra maiúscula. Portanto, Totó é o nome daquele cachorro especificadamente. Então, Totó, nome próprio. Por quê? Porque dá um nome ao cachorro. Não é qualquer cachorro, é quem? Totó. Então, Totó, o quê? Nome próprio, letra maiúscula. Maiúscula. Bom, eu levei o rex para passear. Na frase, rex é um substantivo próprio, né? E a gente pode observar aqui o quê? Que rex tá ok com letra maiúscula. Olha só. Bom, é um substantivo próprio, pois. Nomei um cê. Tá? Nomei um cê, é substantivo. Aí eu vou observar, né? Que é substantivo próprio ou comum. Nesse caso aqui, rex é um substantivo próprio. Por quê? Porque a palavra sozinha vai o quê? Especificar esse cê. Rex é o nome próprio daquele cachorro específico. Então, Maria é o nome próprio da professora em específico. Suzana é o nome próprio da professora em específico. Vânia é o nome próprio da professora em específico. Compreenderam até aqui? Tá joinha, não tá? Bom, vamos aqui aos substantivos, né? E aí a própria tabelinha, de um lado tem o substantivo comum, do outro o substantivo próprio. Então, vamos lá. Bom, o substantivo comum. Homem. Tá. Mas Felipe vai ser o quê? Próprio. Por que Felipe é próprio? Porque dentre os homens, Felipe é aquele cê em específico. Sobrenome. Sobrenome é comum. Mas Silva... Ah, o sobrenome Silva é o quê? Próprio. País. A palavra país é um substantivo comum. Mas Angola é um substantivo próprio, porque dá o nome ao quê? A um país em específico. Atleta. Atleta, né? A palavra atleta, né? Nomei aí um ser, mas é o quê? Ó. Daiane dos Santos será o quê? Um substantivo próprio. Príncipe. Príncipe é um substantivo comum. E Charles será o quê? Um substantivo próprio. Só relembrando, substantivo próprio vai ser escrito com letra o quê? Maiúscula ou minúscula. E aí? Com letra maiúscula. Pois é. Substantivo próprio sempre começa com letra maiúscula. É o nome inteiro de letra maiúscula? Não. Só o quê? A primeira letrinha. E o substantivo comum, obviamente, é com letra o quê? Minúscula. A não ser que ele esteja o quê? No início da frase ou após aí um ponto de... Um sinal de pontuação. Vamos seguir. Antártica. Um mundo feito de gelo. Antártica é pra lá do fim do mundo. Fim do mundo? Pra cima ou pra baixo? Pra baixo. Pois pra cima fica o Ártico. É que quase ninguém vai apelar. Por isso, fica ainda mais distante no pensamento da gente. Para encurtar este pensamento, embartei num veleiro e partir para este continente branco e desconhecido. Queria ver de perto as tais terras geladas. E principalmente os seus habitantes, os animais que vivem lá no frio. Antes de partir, enfiei numa grande mala muitas roupas de frio. Calças, casacos, gorros, luvas, botas e meias. Meias bem grossas. Em outra mala, coloquei todo o meu equipamento fotográfico, porque sou fotógrafa e queria registrar tudo o que encontrasse pela frente. Peguei um voo do Brasil até Buenos Aires, a capital da Argentina. Estava muito ansiosa, mas eu sabia que ainda estava bem longe do meu sonhado destino. De Buenos Aires, peguei outro avião, que fez uma escala no isolado deserto da Patagônia, para então rumar até Ushuaia, a cidade mais ao sul da terra, bem na portinha do ar da América do Sul. E aí é um texto falando sobre uma viagem. Esse texto aí é um relato de viagem? Vocês acham que sim ou que não? Eu acho que sim. Mas dentro desse relato de viagem aí, né, temos algumas palavrinhas, né, de acordo com o conteúdo que nós estudamos. Os substantivos o quê? Próprios. E quais são eles? Vamos lá? Ó, Antártica. Antártica aqui de novo. Ártico. Será que aqui nessa página tem mais algum? Será? Vamos ver nessa? Brasil, né? Olha só. São nomes de quê? De lugares. Não é isso até agora? Ó, Buenos Aires, né? Qual outro? Argentina. E aí temos de novo Buenos Aires. Ó, Patagônia. Ushuaia. E temos aqui terra. Terra aqui, né, está como substituído provo. Por quê? Porque a gente está falando do planeta Terra. Ó, e a América do Sul. Então, tudo isso que a Pró destacou aqui são substantivos próprios. Porque especificam, não é isso? Essas, esses lugares aí. Não são lugares, né? Ah, um lugar, um lugar qualquer, não. É o Brasil, é Buenos Aires. Não é isso? Especifica. Vamos lá? Bom, agora é a sua vez. Busque no texto alguns substantivos comuns. Reviste em seu cabelo e depois socialize com seu professor e coleguinha. É isso? Então, a gente acabou de olhar os substantivos próprios. O que vocês vão fazer agora? Os substantivos, o quê? Comuns. Dê uma olhadinha aí no texto. A prova aí, ó. Fazer igual as meninas de Silvio Santos. Fica só. E aí, encontraram algum? Se não encontraram agora, tá? Não se preocupem. Vocês podem depois ir lá no YouTube, a gente está assistindo na TV. E, né? Chegar aí nessa partezinha e tentar encontrar. E nessa parte aqui? Encontraram algum? E agora, ó. Vou fazer de novo, ó. Igual a menina lá. Pronto. E aí, encontraram? Sim ou não? Vamos tentar? Depois podem fazer o quê? Só dar aquela volta. Ó, fala no YouTube. Dá uma olhadinha. Olha no finalzinho do livro. Ou do finalzinho do livro. Do finalzinho do vídeo, né? E tentem encontrar com calma. E coloca aqui nos comentários. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. E ficam as dicas aqui de Flamaria pra vocês. Lavar uma mão. Lavar outra. Lavem as mãos. Usem, ó. O nosso amigo Alquim Gel. Usem máscara. Aqui a máscara da Pro, tá? Se protejam. Pratiquem aí o distanciamento social, tá? Principalmente nesse retorno aos pouquinhos aí. As aulas de aula. Pratiquem, ó. O distanciamento. Se protejam. E fiquem aí, né? Em paz. E até a nossa próxima aula. Que é daqui a pouquinho. Cheiro de Flamaria pra vocês. Ďööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö